Olha, escuta, eu quero lhe dizer, não é brinquedo não, você está morando no meu coração Já não posso ficar mais esperando noite e dia, isso é um horror, mentira da agonia Olha, escuta, eu quero lhe dizer, não é brinquedo não, você está morando no meu coração Já não posso ficar mais esperando noite e dia Isso é um horror me tira da agonia Eu quero dançar é com você agarradinho E ao seu ouvido lhe dizer um segredinho Lá pra madrugada já falamos em carinho Os dois já sentindo defeitos do picadinho Olha, escuta, eu quero lhe dizer, não é pequeno não Você está morando no meu coração Já não posso ficar mais esperando noite e dia Isso é um horror me tira da agonia Olha o que lhe digo, falo sério sem brincar, amor Não quero mais sofrer assim, não fique longe mais de mim Bem que eu lhe avisei, porém você não me escutou Por uma coisa à toa tudo se acabou Olha o que lhe digo, falo sério sem brincar, amor Não quero mais sofrer assim, não fique longe mais de mim Bem que eu lhe avisei, porém você não me escutou Por uma coisa à toa tudo se acabou Olha, escuta, eu quero lhe dizer, não é brinquedo não Você está morando no meu coração Já não posso ficar mais esperando noite e dia Isso é um horror me tira da agonia Eu quero dançar, é com você agarradinho E ao seu ouvido lhe dizer um segredinho Lá pra madrugada já falamos em carinho Os dois já sentindo efeitos do pinicadinho Olha isso, eu quero lhe dizer, não é brinquedo não Você está morando no meu coração Já não posso ficar mais esperando noite e dia Isso é um horror me tira da agonia